Roberta, 10 anos Rosto, 13 anos Rosto, 13 anos Essa é a verdadeira lambada A recordação vai estar com ele A recordação vai estar pra sempre Aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, risco e dor Melodia de amor Um momento que Fica a lua De Porto Seguro para o mundo Roberto e Osto Sucesso na França, na Itália Eles fazem parte do videoclipe do Kaoma O grupo brasileiro de sucesso na lambada No mundo inteiro Ai, ai, ai Dançando lambada O sucesso da lambada Realmente Os garotinhos sabem tudo, hein Então, olha aí O Osto e a Roberta Que viajam Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos